O que? Eu sei Já caiu aqui embaixo E agora? Ai meu Deus do céu, empurra a caixa, consegue empurrar? Dando suco Tá indo Tá Tá mexendo Morri pra que? Morreu do nada Você deu coronhada? Não foi tiro não, velho A caixa deve ter, sei lá Mexi tem um segundinho, ah, tinha como subir aí, porra Olha aí, entendeu? Não tem como subir, não tem que subir Não, sobe aí Ah, então não tem que fazer não Beleza, hein O cara morreu pra caixa, velho Não sei, deve ter morrido pra caixa E a caixa nem andou, porque se ela tivesse andando tava bom Se o pala andou Ela tava andando um pouquinho Se o pala andou e deu como se fosse atropelado você Ah, beleza Beleza Olha que jogo Que jogo maravilhoso, hein Nossa senhora Ele pegou a caixa por dentro do telhado Aí você faz isso pro Gabriel? Não, o jogo mais realista que ele já jogou, velho O filho da puta pegou as armas por dentro das telhas, velho Alguém